A convite da Lely Blanc, de novo, eu tô aqui pra fazer uma sobremesa deliciosa pra vocês. É uma sobremesa muito fresh, muito chique e muito saborosa. É um sorvete de iogurte com pistache, limão, bolacha champanhe, creme de leite. Gente, é tudo de mais gostoso que tem. Essa receita é muito especial. Primeiro porque ela é deliciosa e depois porque foi minha grande amiga Joyce do L'Epserie que me deu essa palinha aí e me deu essa receita. Então eu espero que vocês façam, que vocês gostem e curtam muito essa sobremesa em família. Então vamos começar. Numa panelinha a gente vai fazer uma calda de açúcar. Então a gente vai colocar 125 ml de água, 275 gramas de açúcar. E agora vem o segredo pra você não precisar usar uma máquina de sorvete. Pra dar esse ponto bem de sorvete, bem firme, vocês vão usar duas colheres e meia de sopa de glucose. Você encontra em qualquer supermercado. É uma pasta, assim, bem grossa e totalmente transparente. Então, dando ponto na calda, a gente vai separar dois terços dela e nós vamos misturar com o nosso iogurte. E depois, o um terço que sobrou, a gente vai fazer uma calda de morango, que é super simples. É um terço da calda, coloca os morangos picadinhos, deixa 15 minutos fervendo, coloca um pouquinho de limão e tá pronto. Minha calda tá pronta. Eu vou colocar dois terços dela aqui, vou reservar um terço pra fazer a cobertura e vou juntar com uns 500 gramas de iogurte. Lembrando que é o iogurte grego sem açúcar, tá? Agora eu vou bater 250 ml de creme de leite e vou incorporar aqui no iogurte. O creme de leite tem que ficar em textura de chantilly, não pode ser muito grosso, mas também não muito líquido. Agora eu vou colocar o creme de leite, olha, em posto de chantilly, tá vendo? E a gente vai incorporar com muito cuidado pra não perder o ar e pra não baixar demais. Eu bati o creme de leite nessa jarra, que é da coleção Raio de Sol, que é uma coleção tão linda, bem brasileira, toda feita de cerâmica nacional. E olha o pegador, que bonito. É uma onça pintada. Linda essa coleção, né? Agora a gente vai misturar levemente tudo isso. E vamos colocar o pistache. Quem não tiver pistache pode colocar amendoim, pode colocar castanha de caju, a castanha que quiser. Então 200 gramas de pistache. Aqui a gente vai usar 8 bolachas, tá? Você pode cortar em pedacinhos assim de mais ou menos 1 centímetro, pra não ficar muito esfarelada também. Bom, tudo bem misturadinho, levemente. Agora a gente vai colocar na nossa forma. Uma forma de terrino, uma forma de pão. Vamos colocar um papel filme embaixo, pra despejar o conteúdo da receita. E vamos despejar nosso sorvete. Olha que lindo! Agora ele vai para o freezer. O ideal é deixar de um dia pro outro. Eu tenho um sorvete já prontinho, decorado. Coloquei umas berries lindas, tem até umas flores lá de lavanda. Mas você pode decorar como você quiser. Vou lá buscar. Gente, olha a beleza dessa sobremesa. Ela é super fresquinha, gostosa. Vocês viram, não é tão trabalhosa pra fazer. Eu acho que tem que ter realmente só uma habilidade pra pegar o ponto da cauda. Mas tá lindo! Vamos abrir? Olha, eu vou cortar aqui na metade. Olha que lindo! Olha os bestaques, o biscoito, o champanhe. A gente vai colocar a calda. E vocês viram como é fácil fazer. Pegou um terço daquela calda de glucose com o açúcar. Deixa 15 minutinhos no fogo com os morangos. E tá pronto. Gente, olha que delícia! Ó, vamos provar? É muito bom! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!